Olá, a minha notícia hoje na TV NBR e na Voz do Brasil foi sobre o novo modelo de transporte dos servidores públicos federais. Vocês estão vendo esses carros aqui atrás de mim? São carros oficiais para fazer serviços administrativos e transportar servidores. Só que esses carros estão com os dias contados. É que o governo vai mudar o modelo de transporte, vai passar a usar um sistema parecido com o Uber, aquele do aplicativo no celular. Por ano, o governo gasta com serviços de transporte R$ 32 milhões. Bom, foi feita uma licitação e o custo desse serviço de transporte vai passar a ser de R$ 12.700.000 por ano. Uma economia aí de R$ 20 milhões. Bom, primeiramente, esse sistema vai funcionar somente no Poder Executivo Federal aqui no Distrito Federal e começa a fazer, a funcionar a partir de 2017.